Pra todas as vidas firmeza, pra todos os câmeras da peste, vamos começar mais uma batalha da leste Olha esse cara com a barba horripilante, ele parece o Pachola do Mutantes Aí você tá ligado, meu mano, você acha bonito? Na brisa fumou um beck infinito Você tá parecendo uma na brisa, você não improvisa Eu já tô ligado, me diga como é que é, você ainda tá bolado de terminar com o Pelé? As ideias desse cara, que fofoqueiro, no freestyle eu não sou verdadeiro Na moral, você acha que você tá ao hype, com essa barba aparecendo no gramado de seu site Tá no seu nome, o Mike vem pra batalha reparar pelo de homem, tá ligado? Eu vou entender, o seu sonho era essa barba em você Na moral, é só que a rinha, no repalo pelo de homem eu pego é boceta, raspadinha Aí você tá ligado Mano brinquedo, para de ser vacilão Eu não gastei, mas eu só passei uma informação Cara, vocês viram ou foi tolice? Essas são as palavras que um virgem diz Mano, você não tá rimando, você tá de enfeite Você é tão virgem, seu apelido na quebrada é azeite Você tá ligado, você tá elevada É azeite e sua prima dando uma deslizada É a maior preguiça O seu é farofa, só passam linguiça Tá ligado? Não, muito respeito, muito respeito Além de linguiça, também empiam pra ver Aê família, para de péssir áudio Para quem gostou Das rimas de Mike Z Diferente mais de Barão, para quem ganhou saudade de magia A Jotão A Jotão, a zero e tudo que vai Volta Querem o que? Dengue Meu parceiro, manda todo mundo levantar a mão aí Vai, ó Aê, você aqui do lado direito E olha a mão pra cima E aí, DJ Vem de like, TikTok, vem de like Levanta a mão, levanta a mão Levanta a mão Essa é a história de um anel que deixava Anel deixava Anel deixava Essa é a história de um anel que te acabava Anel deixava Anel deixava Vem, uou, 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 uou Mas você vem falar de mim como se ele tivesse estilo Mano, você rimando é mó vacilo Quando se amarra o cadarço tropeça no mamilo Você era mais engraçado quando pesava menos de 100 quilos Olha que zoado Eu vou mandando agora no improvisado Mano, você sabe que eu vou ao extremo A brisa desse cara, tartaruga procurando o Nemo Uou, tartaruga Ou então na minha orelha você nem aluga Você tá ligado Eu tô procurando o Nemo Você olha no espelho Você tá procurando o Demo E eu achei na minha frente Na moral do meu nome você é o incompetente Tá ligado Eu vou até de manhã Eu olho pra você e pra sua cara Eu só vejo É isso que você vê Então o problema tá em você Aí é triste Imagina Tá vendo coisa que não existe Coisa que não existe Eu vou rimando no procedimento É coisa que você vê O improvisado Que corote é esse, mano? Você tá chapado Tá ligado? Vocês viram como é? Esse daqui é meu mano MC Carlos Sumaré É Se vocês não entenderam é que já foi Daqui a pouco ele começa O Tata foi Essa aqui a rinha E você nunca mamou Uma nuvinha Você tá ligado? É o Tata do Sumaré Eu não sei se você lembra o seu maré Rapaziada, eu não consigo interpretar Toda a rima do Mikezinho Ele quer se provar Mikezinho, nós entendeu a situação? Aqui tá proibido chamar ele de virjão Fechou, fechou, fechou Aí AJ, vai se fuder O seu irmão mais novo perdeu a virgidade Primeiro do que você Aí você tá ligado É sem caô Quando você foi pegar a novinha Foi ele que te ensinou Terceiro! 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 É aí Não tem que ser mais esperado do lado aqui Não, o puto tava aí no escritinho Não tem que ser mais esperado do lado aqui Aí, para aí Não começa A Jota começa Quem quer ter celular de cabuloso grito o quê? Stronger! Então vem Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão Vem Vem Tem que ser mais esperado do lado Kelly DJ Aper E Se levar pro pessoal, tá liberado, gastar, vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Se você quiser zoar, só depende de você, ou vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Você é mó capaço, sem maldade na minha frente, em você eu largo aço Eu garanto que cê não vale um cigarro do maço Era o suco de fruta, hoje veio só o bagaço Eu não aguento mais ouvir sua voz, não largo aço, você é assado, você passa a hipogroz Você tá ligado, o freestyle não respondeu Ele parece aqueles playboy da Faria Lima, meu Caralho, toda vez o Mikezinho faz igual Quando ele não tem o que fazer, ele fala de genital Mikezinho, cê sabe que eu nunca minto Cê nunca viu uma buceta e sempre sonha com pinto Você falou de genital, quando cê era criança na escola cê ficava desenhando o pau Aí cê tá ligado, sem reveria Aí a diretora te levou pra diretoria Eu desenhava pau na sua cadeira e no banheiro pegava a sua prima Engraçado que cê via a cadeira com o pau e sentava em cima Tá ligado? Com essa cara de alface ele gostava da cadeira que tava escrito atrás, com grátis Amorava o remano no sapatinho Você não sentava no desenho, cê manjava o pau dos amiguinhos Aí cê tá ligado, o freestyle não respondeu No mictório da escola ele falava Mas o seu pai é maior que o meu Caralho Olha o papo que esse cara vem fazendo aqui Calminho, rapaziada Cê tô achando essa rima com relevância Eu tô achando estranho Como cê viveu isso na infância? É a sua infância que eu tô relatando Sinceramente, mano Cê tá panguando Cê tá ligado, mano Que eu vou até o fim Cê manjou seus amiguinhos e falou Caralho, o meu não é assim Caralho, ele faz tudo por causa de uma rima com hype Não era você que na batalha que falava que sabia da bunda do Big Mike Eu acho engraçado, Mikezinho, a situação Cê viu a bunda do Big Mike e depois deu um abraço no Zulusão Na moral, a sua rima é muito escrota Eu não vi a bunda do Big Mike, do Big Mike cê viu outra coisa Aí cê tá ligado, mano, não me enrole O Big Mike te meteu logo a garrafa de Dolly Ele tá na... Não fica de responder assim, ó, acabou Barulho pra esse rote Vamos que vamos, certo? Barulho, quem gostou dessa imagem de Mikezinho? Diferentemente, barulho pra quem gostou das imagens de AJ? Aí, família, Mikezinho, pra próxima fase Barulho pra AJ aí, cê não é maldade Barulho!